É possível fazer política fora do Parlamento, e eu sou a prova disso, eu fazia política antes de ser parlamentar, eu era ativista de direitos humanos, integrava o movimento LGBT, fazia política em sala de aula como professor, ou seja, é possível fazer uma política mais ampla, no sentido mais amplo, fora do Parlamento. Essa eu vou continuar fazendo, eu vou continuar defendendo a democracia, o retorno da democracia no Brasil, eu vou continuar falando em nome dos 40 milhões de brasileiros que votaram contra esse sujeito e aqueles que não foram votar nesse sujeito, ele não foi maioria. Ele pode ter ganho à hegemonia, ele pode manipular bem os meios de comunicação, as novas tecnologias da comunicação, ele pode continuar sua campanha de fake news e de mentiras contra os adversários políticos, mas ele vai ter oposição lá dentro e aqui fora. A questão de estar aqui fora é meramente estratégica para me manter vivo, me manter vivo. As causas que eu defendo não precisam de um marte, já há uma marte, que é Marielle Franco, não precisamos de outro. Essas causas precisam de um ativista e um ativista precisa estar vivo. Tchau. 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 Tchau.